Eu sou vaqueiro bom, campeão das vaquejadas Eu sou vaqueiro bom, campeão das vaquejadas Sou bom de cama também com a mulherada Eu sou vaqueiro bom, campeão das vaquejadas Com meu cavalo ganho toda mulherada Quando eu chego no rodeio eu boto mesa pra atorar Meu cavalo tá selado e eu vejo pra derrubar Derruba a boi na faixa pra galera aplaudir Alô, 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 olha o campeão aí A mulherada toda, toda fica logo assanhada Com um vaqueiro bom, campeão das vaquejadas E quando ele passa com seu cavalo alazão A galera vai ditando, olha lá o campeão Eu sou vaqueiro bom, campeão das vaquejadas Sou bom de cama também com a mulherada Eu sou vaqueiro bom, campeão das vaquejadas Com meu cavalo ganho toda mulherada Eu sou vaqueiro bom, campeão das vaquejadas Sou bom de cama também com a mulherada Eu sou vaqueiro bom, campeão das vaquejadas Com meu cavalo ganho toda mulherada Eu sou vaqueiro bom, campeão das vaquejadas Sou bom de cama também com a mulherada Eu sou vaqueiro bom, campeão das vaquejadas Com meu cavalo ganho toda mulherada Quando chego no rodeio eu boto mesa pra tourar Eu cavalo da selada e eu doido pra derrubar Derruba a boi na faixa pra galera aplaudir Alô, 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 olha o campeão aí A mulherada toda, toda fica logo assanhada Com um vaqueiro bom, campeão das vaquejadas E quando ele passa com seu cavalo alazão A galera vai ditando, olha lá o campeão Eu sou vaqueiro bom, campeão das vaquejadas Sou bom de cama também com a mulherada Eu sou vaqueiro bom, campeão das vaquejadas Com meu cavalo ganho toda mulherada Eu sou vaqueiro bom, campeão das vaquejadas Sou bom de cama também com a mulherada Eu sou vaqueiro bom, campeão das vaquejadas Com meu cavalo ganho toda mulherada Eu sou vaqueiro bom, campeão das vaquejadas É show!